Boa noite meus irmãos e irmãs, vocês estão felizes, eu quero ver vocês realmente estão felizes. Boa noite meus irmãos e irmãs, vocês estão felizes, eu quero ver vocês. Boa noite meus irmãos e irmãs, vocês estão felizes, eu quero ver vocês. Boa noite meus irmãos e irmãs, vocês estão felizes, eu quero ver vocês estão felizes. Ladies first. Primeira chance. Não, não chance. Não, não se cala a dance aí. Ok. Chance, my side and the ladies for drinks aside. Yes. Yes. Hallelujah. They did face style. No, no, they are sitting, just speaking. Ah, ok. Vamos ver, nós aqui estão treinados para entrar no Céu. Aleluia! Primeiro as mulheres e depois os sapatos, vamos clamar em alto som ao Senhor, grande Aleluia! Aleluia! Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Salve, Deus te abençoe. Um, dois, três, Aleluia! 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 É um grande privilégio para mim e minha irmã. É um privilégio enorme para mim e minha irmã com a sua igreja. É um honra para nós, porque nós somos salvagens de Deus. Isso é uma honra para nós, e temos ao Senhor o Santo a vocês. Ok, eu vou ler o nome, ou se eu não me engano, que eu não me engano. Então gostaria de que todos se colocassem de pé e preveresse a santa palavra do Senhor. Rébileza chapéu 2, versículo 10. Abra os seus livros em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Rébileza chapéu 2, versículo 10. Abra os seus livros em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Pastor, eu vou ler o inglês e 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 o inglês. Não se preocupe de as coisas que vocês estão aborçando para sofrer, antes que a palavra é aborçando para sofrer, Some of you need to question that you may be tested and you will have a question for 10 days. Be grateful to death and I will give you to the throne of my life. Não tenham medo de que vocês vão sofrer. Me desculpem. O diabo vai toda a prisão a alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer por isso, e como um prêmio de vitória, eu usarei a coroa da vida. Eu quero me apresentar por mim para vocês. Meu nome é pastor Stephen. O meu nome é pastor Stephen. E salvo muito Agent Adams, E os nossos clockos não conhecem para assim. Alguns pessoas dizem me, alguns outros pintam, alguns outros pintam não. Felipe... Algumas pessoas dizem me, Minha sogra mesmo me chamou o tempo todo de Chiffinho. Minha sogra mesmo me chamou o tempo todo de Chiffinho. Minha nome é Steven. Ok? Essa é a minha esposa indonesa. No último ano, dia 8 de setembro de 2017, nós nos casamos no Paquistão. Ela nasceu o dia que é, é paiona. Eu também sou baiano e agora também sou baiano. Eu espero que no próximo ano eu possa ver o Parasite Bahama National League. No próximo ano, eu vou requerer a cumprida nacionalidade, não apenas brasileira, mas também baiana. Lebo nasçadائro milagre. Eu vou te dou o lição, mas também são boas. Daño-se amude. Eu me formei pastor, eu tenho um seminário bíblico na Cidade do Amor, e eu prestei o nosso sete anos da minha vida, que eu servo ao Senhor da geração do pastor, sou a quarta geração de pastores da minha família, meu pai, meu amor e meu Deus a todos, que eu servo ao Senhor e o pastor daquela nação, é um privilégio enorme para nossas famílias e nos servos daquele que tem, e eu acredito que quando o Senhor nos servo ao Senhor, eu me servo ao Senhor e eu me lembro do quê? Yes, vai gracias ser eu brother, que eu soy Sr. Meu querido irmão do Paquistão é um país islâmico, são 93% dos meus humanos do Paquistão, 3% de outras religiões e apenas 8% são cristãos na relação mas não se enganem, 2% não é pouco 4.600.000 cristãos na relação nós somos constantemente perseguidos, levados a prisões mas nós não vamos desistir da nossa fé hoje nós temos a palavra do Senhor Jesus vai dar uma revelação para João e quando ele recebe essa revelação ele estava preso eu não posso imaginar quanto a perseguição ele teve que viver enquanto estava vivendo aquela ilha muitos sacrifícios na sua vida quando ele entregava para os humanos e esposa religiosa ele não se memulhava dos evangelhos ele não estava com medo ou preocupado e a compartilhava a palavra de Deus de cidade e cidade e a compartilhava a palavra de Deus de cidade e cidade muitos se entendiam a Jesus Cristo e quando o governo romano quando o governo romano veja que aquele homem está causando um impacto de salvação sobre seus soldados e o governo romano ele se sente ameaçado por um homem cheio do poder de Deus do Senhor e ele não estava chateado por isso Não reclamou quando estara ali simplesmente deu mais glórias ao Senhor. E quando ele vive em chão, Jesus veio e veio para o Senhor e Jesus recebe a visita do próprio Deus. Jesus veio e falou para o Senhor. E João, levante, eu tenho uma revelação nova para você, pegue o seu caderno e escreva as coisas que eu lhe mostrei. E ele não se levanta e ele ouve a voz de Jesus e ele escreve tudo o que ele ouve. Não tenham medo do que vocês terão sofrer. Nós sabemos que Satanás é o nosso inimigo. Quantos daqui sabem do nosso inimigo, Satanás? Ele está furioso o tempo todo contra nós. Ele está procurando quem possa tragar o que ele ouve. Quem eu posso agora lutar contra o que ele ouve. Ele fica esperando a oportunidade para que a perseguição sobre o povo de Deus. Ele tem um desejo muito grande desejo de todo o que ele ouve para o povo de Deus. Mas quando ele olha para o povo de Deus, ele é muito forte e fervor de Jesus. Ele está cheio do poder e cheio da fé ao Senhor. Ele é quem pegou a mão. Ele é quem pegou a mão. Eu quero te contar um pouco de uma história. Um homem que pegou a mão. Ele tem um 10 homens. Um 10 homens, um 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 homens. Um homens, um homens, um homens que não se falls, um homens, um homens ou um homens, um homens, uma homens, um homens, um homens. Um dia Satanás chega e baixa a porta e quando ele encontra passe a passo com esse homem, mora para cá. Satan disse a preição de vida e a sua vida. Ele disse, eu vou te dar vida. Ele disse, eu tenho aqui para Jesus. Você não me deu o que eu tenho aqui. Você não me deu o que eu tenho aqui. Satan disse, ok, eu vou te dar vida. Isso é o que eu tenho aqui. E Satan disse, ok, eu não vou verificar se essa casa é minha ou onde é Jesus. No dia seguinte, quando Satanás volta, baixa a porta. E o peor, esse homem dormindo, esse homem dormindo, ele deu a presença de Deus, mas não me deu a presença de Deus. Ele nos consagrou com todo o que ele estava a presença dos senhores. Ó, com todos os nomes, com todos os nomes, com todos os nomes, com todos os sacros. We are displaced just not from this man sleeping. And he, oh, Jesus, cover me because I am near this man sleeping. I need every protection of this room. Because Satan got, he took out the ceremony. And he looked at this man sleeping. And he looked at this man. And the presence of fire, police, fire, other nine robes. And it was a man sleeping. And he ir bathed, to the mercy of Jesus, but Hefried was an amen safety and water. He was an amen healthy and watered, you saw an amen safety. And it was steps in this man sleeping. In the presence of God, Jesus, I can see you in me. Mas o bom homem que ele almoçava dormindo, ele não trouxe por cá. Ele tentava, mas não conseguia virar. Porque esse homem completamente protetorizou. Ele estava acampado com o peitóvano. Quando ele tentava trocar, o poder de Deus ele acreditava a ele. Porque a presença de Deus estava lá. Quando esse homem acordou. E ele deu todas as coisas quebradas nos outros nomes. Ele disse, Tudo estava quebrado. Também relembrou que ele tinha prometido visitá-lo. E ele disse, Satanás quebrou tudo que eu tinha nesses outros nomes. E no dia seguinte, ele orou pela casa completa para que houvesse proteção tão calma. Então quando Satanás vier bater a porta. Jesus foi quem abriu aquela porta. E quando Satanás vier, eu perguntei quem é você. Satanás vier, eu perguntei quem é você. Jesus perguntou para Satanás quem é você. Ele disse, desculpa senhor, porque eu acho uma porta errada. Eu não sei se entende. Satanás vier, ou só isso, talvez eu fico, talvez outras pessoas eu não vou. Me desculpa senhor, eu bati na porta errada. Agora, ela quer. Meu Deus é um homem. Mas eu não. Ele disse, tudo bem, vamos testar. Tudo bem, não vamos testar. Ele sabe que, Deus e o Senhor são todo. Eu preciso da cada comando do nosso coração para o Senhor. Já, seja todo o que o nosso inimigo não poderá entrar em nenhum local do nosso coração. Não poderá tocar a nossa família e aquilo que é nosso Amém Vamos ver um verso O livro de Tiago, capítulo 1, verso 12 Amém, Jesus Glória, 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 glória Glória, 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 glória Tiago, capítulo 2 Doze, doze 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 Amém Feliz é aquele que nas aparições continuam a fiel Que depois de sair aprovado nessas aflições Você será como o prêmio da vida A coroa Aqueles que prometeu e o amam Amém Amém O que significa que quando você estiver sentindo Percebido, blasfemado Você não estará triste Amém 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 O que você acha que não descida do batismo nas águas do batismo com o povo? My dear sister and brother, for tonight I want to tell you, we're talking to you by the last we've done for the sequel, crown of the life. We need you by the people. And some of them receive this as a feast. And she's a beautiful friend that supports all. And so, I give you life of the Lord. Jesus, I give you life of the Lord. For many people I give you life of the Lord. Quantos aqui precisam e querem a coroa? Yes! My name is Steven. My name is Steven. Steven here is a life of the Lord. And this significa vida de coroa. A coroa. A coroa. Amém. For example, I give you life of the Lord. Por exemplo, por exemplo, eu preciso de vida, da coroa na vida. Many people have a physically, chronosome, technically, chronosome. Muitas pessoas têm coroas físicas, coroas atletas, e de forma de... We need real, when we are going to heaven. Mas a coroa é algo. Estaramos esperando lá. Amém. Nós precisamos nos exercitar e prever todos os dias para consegui-la. We need to tell us something, what is the Lord Jesus and the heavenly power. Segue a voz do seu Espírito Santo, Jesus and the pride. Amém. A palavra do Senhor diz, Não deixe que houve um ouro essa coroa. Mas eles são discípulos para uns. A primeira parte é que ele é uma família, a primeira parte do Lívar, a primeira parte do Lívar, a primeira parte do Lívar, às vezes, depois de alguns anos de Cristianismo, começamos a ficar acomodados. And in our world, our world is our world, the other person. Achando que a coroa é para sempre, mas podemos perder essa coroa. Não deixe nada. Many people, this can't stop the Bible search. Muitas pessoas hoje estão descomprometidas com estarem nas igrejas. Mas, por exemplo, falam que não precisam mais de tanto assim, nem mesmo. They are angry for church by words. They are angry for church by words. Eles ficam mais ou menos chateados com o irmãozinho. Maybe they are agritórias coletivamente super imprimos. Talvez eles não estão muito satisfeitos com os dolores que estão sendo tratados. Mas, por exemplo, não tem que chatear com os pastores, com os negritas ou com oportunidades que você não tem. Não tem que chatear com os pastores, com os negritas ou com oportunidades que você não tem. Isso daqui é passageiro. Glória! 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 Eu venho sem demora, guarda a pena que vocês têm para fingir o golpe de vocês, a sua coroa. Eu venho sem demora, guarda a pena que vocês têm, para fingir o golpe de vocês, a sua coroa. Ele é o relacionamento pessoal com Jesus, a sua coroa. Ele é o seu Filho, o Deus vivo. Ele é o seu Filho, o Deus vivo. Ele é o seu Filho, o Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, irmãs e irmãs, Meu Deus, Senhor Jesus, come in song. Meu Deus, Senhor, come in song. Adelina, fly in heaven. Nós estaremos fora do Pai do Senhor. Aleluia! 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 Teste de Jesus, we've been flying a parêntico porto de Jesus in heaven. Aleluia! Ao AlôI, só foi um record hello, no Renú either. Aqueles que não servem, vamos fazer a se esconder das bases do túnel pra eles. E ainda vão se vengonhar nesse dia. E o líder era projetado porque talidade do mundo. Há votar como isso! Hoje em dia, elesavam nos levarão as obras sem poder. Mas aquele dia eles vão ver que realmente estávamos aí Aquele grande e glorioso dia do Senhor Que o mundo vai dar nossa subida para a glória Amém 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 precisamos estar prontos a todo o tempo nós não sabemos quando o tempo a nossa vida irá mudar nós não sabemos se amanhã estaremos nessa terra ou não mais você consegue saber que você estará na terra amanhã eu quero te falar grava-se a palavra do Senhor na tua mente e no corpo com o sol a presença dele vai estar com você aqui e lá quando nós podemos ver que esse não é um problema nós estaremos indo para o lar aleluia vou te dar um exemplo uma história que nós vivemos no Paquistão alguns muçulmanos pegaram um garoto no Paquistão e eles disseram para aquele garoto negue a sua fé cristã aceita religião muçulmana e islam ele disse que eu não posso eu sou cristão, eu comei com Jesus ele disse que eu recebi a presença do Espírito de Jesus ele disse que eu recebi a presença do Espírito de Jesus e ele me revelou tantas coisas que eu não posso negá-lo um dia um dia os muçulmanos disseram um dia os muçulmanos se reuniram e disseram vou me matar você e eles disseram negue sua fé agora e nós vamos matar eles então eles me daram a esse garoto e disseram agora você vai morrer ele não sentiu medo não sentiu vergonha quando ele tomou uma grande paga para cortar o seu pescoço colocou a paga no pescoço e ele disse eu vou te matar paga não tive perigo negue qual era o eu te mato ele disse não eu me des déparei eu estou pegado mas eu pego vendo anjos da humelade eu estou pegado pelo altar eles me―montam ouem dica você me matar eles moram mal o meu espírito agora ele me leva para agora Ele disse que eu estou vendo anjos e anjos aqui. Então me bate logo, porque eu estou em casa agora. Diz a Lúcia agora, pô, é o Senhor, mais o meu tio. E o pôs para o meu tio, ele disse que eu estou vendo anjos e anjos aqui. O Senhor se está impactado com a fé daquele menino. E eles não mataram a que o Paz. E depois, esses carotas se converteram com a coragem. Aleluia! Fale a nossa vida, fale a nossa fé. Algumas vezes, você pode me dar uma pressa para mim. A Deus tem essa me perdoa. E a sua mãe, você pode me dar uma pressa para mim. Como é que as pessoas conseguem manter uma fé tão firme em Jesus? Como eu disse, nós fizemos sacrifícios. Magnificamos que nós não somos sacrifícios. E eu respondo para ela, nós todos os dias nos sacrificamos em Pua Amor e a Ação. Essa salvação, Jesus, nós não ouvimos. Nós sempre ouvimos. Mostramos as nossas mãos para nós. E olhamos em howlas, e olhamos em que nós nos aproveitamos. E ter uma oração de prostração, como um todo. E uma oração de prostração, o tempo todo. Nos crentes, hora por hora, prostratas no chão. E algumas pessoas, eles fastem, 5 dias, algumas 3 dias, não, mesmo, algumas pessoas. E durante a semana, alguns jejumam 3 dias, outros jejumam 5 dias na semana. Já percebemos as respostas e suportávamos as precebições. Eu não sei se vocês aqui têm que passar por isso ou não, mas eu sei que toda a igreja de Jesus precisa orar e cheioar. E quando oramos a vida dos discípulos, os 10 deles foram mortos quando estavam pregando o Jericão. Judas se matou depois do pai de Jesus. E a Bíblia diz que apenas João morreu de morte natural. Meu querido sessão e irmã, nós não estamos se preocupados e não estamos se preocupados e não estamos se preocupados em pregando para as pessoas. Não se preocupa de compartilhar o Evangelho e as ações. Esse é o comando do próprio Jesus. Vá e compartilhe o Evangelho a todas as ações. Ele está dando uma oportunidade para você e para mim. Não parem de pregar a Palavra do Senhor. Amém! Amém! Everyone standing, I will pray for you. I will pray for you. I pray for you. I pray for you. I will pray for you. Close your eyes. Everybody close your eyes. Don't build it on doors. Pray! Pray! Everyone pray! Friends! Receive holy presence. Receba prominence. Receba o poder do Deus. Receba o milagre. Receba a presença do Reino. Receba o poder do Deus. Ele te ama. Meu Pai, essa noite eu oro por essa igreja amada do Senhor. Eu oro pelo Estado da Bahia. Eu oro pela igreja brasileira. Eu oro para os céus e envia fundamentos sobre nós, em nome de Jesus. O Brasil é o CDM de missões que também envia as suas missionárias atrações. Eu prometido que vocês irem a outras nações. O Brasil é o Evangelho para eles. Muitos muçulmanos, muitas religiões africanas serão transformadas à causa do que o nosso diálogo. Eles receberão de regaura dos céus. E eu não quero passar para os céus. Vocês levaram de verdade para aqueles que são escravizados. E quando muitos recebem a presença de Deus através da Tua missão. Eu oro especialmente pela vida dos pastores. Para que cada um receba o poder de Deus através de uma ligação de Deus. E o Espírito Santo enche esse lugar a cada dia mais. E o Senhor, eu vou nos pedir apenas a Pobos. Eu sei que alguns aqui estão desempregados. Talvez também não tenha oportunidades. Alguns também estão desempregados. O Senhor sabe que a necessidade de cada um desse lugar. Eu abri só você naquilo que você precisa hoje em nome de Jesus. O céu se abre sobre a Tua vida hoje. A presença do Senhor é sobre a Tua vida hoje em dia. A presença do Senhor é sobre a Tua vida hoje em dia. Hoje em dia a multiguo, por volta do Senhor é sobre a Tua vida hoje em dia. Por volta de Deus, nos Obrigada, professor, pela oportunidade dessa noite. Danissa, você pode... Ok. Danissa, cheira a minha família de ministro do Papo Sá. Eu deixo lá mostrar um pouquinho para vocês a nossa missão de facção. Glória a Deus! O decreto está pronto, Fê? Glória a Deus! Vou descer aqui. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou aqui para você, tá bem? Glória a Deus! Depois, nessa época de São Paquistão, para a qual o Senhor nos convocou, eu tive um chamado missionário sobre isso há 20 anos. E no... talvez no quinto ano de convertida, Deus me chamou as nações. E eu falei assim, ô, senhor e outro. Aquelas desculpas de profeta. Moisés, ele estava agado, né? Cada um que...